É isso aí, realmente são experiências muito fortes, né? E falar de filho, só que realmente quem já teve filho sabe o que é ser mãe, né? A gente tem o que é a mulher que gera, que tá ali com ele durante aquele tempo, né? Nove meses no meu caso, as minhas duas foram um pouquinho antes, oito meses, a Mariana nem oito. Mas a gente tem um sentimento inexplicável, né, pelo filho. Você, Leila, o seu filho tinha 14 anos, ele teve um tumor, é isso? Quanto tempo vocês lutaram com esse tumor, ou foi uma coisa rápida? Na verdade, o Thomas, com seis anos, teve o tumor na cabecinha, né? E ali a gente passou pelo processo da cirurgia, da quimioterapia, a rádio, ele fez todos os tratamentos e os médicos não deram esperança nenhuma, né? Depois, assim, falou que se ele sobrevivesse à cirurgia, ele não ia andar, ele ia ficar cego. E ele, então, deu todas as sequelas, né? Mas o senhor veio posar a mão e ele se tornou, assim, depois disso tudo, um rapaz muito lindo até. Vamos ver as fotos dele enquanto você fala, então. E, assim, cheio de vida, muito alegre, sabe? E depois, com 14 anos, é que voltou, né? E ali, com 14 anos, levou seis meses. Seis meses e ele fez cirurgia de novo. Daí, dessa segunda vez, veio na coluna cervical. Ele fez cirurgia de novo, retirou o tumor. Mas os médicos falam, né? Naquela linguagem complicada que a gente, às vezes, não consegue entender. Mas, na verdade, havia ainda, num lugarzinho da cabeça, que não é um lugar onde ela não poderia operar. Mas tinha esperança que a quimioterapia tratasse. Aí, com seis meses, depois dessa segunda, dessa rescindiva, o senhor o levou. E eu falo que o Thomas veio pra ensinar, né? Com certeza. Ele veio pra ensinar, porque, assim, ele deixou muito, né? E, assim, emocionou muita gente com a história dele, sabe? Porque ele era, assim, uma criança iluminada mesmo. E a fé dele era incrível. Então, eu falo que tantas pessoas vivem aí 80 anos e não deixam nada. É verdade, é verdade. E o Thomas veio e ensinou tanto. Então, a gente tem que pegar essa experiência e levar mesmo, né? E aprender com ela. É verdade. Ainda que na dor, ainda que é difícil. Mas a gente tem que aprender. É, com certeza. A gente não entende, né? A gente, muitas coisas, a gente nunca vai entender, nunca vai ter explicação, nunca vai ter resposta. Né, Luísa? Mas a gente tem que, realmente, aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor o máximo possível. O tempo com qualidade, curtir as pessoas. Porque, realmente, a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ter as pessoas ao nosso redor, né? E aqui tem vários depoimentos. Você que está assistindo a gente agora. A gente está falando sobre a dor, da perda. E a gente está nessa sexta-feira ao vivo. Você pode participar com a gente pelo telefone 3209-3301. Ou pelo e-mail semprefeliz, arroba redesuper.com.br. O Silvio Mascarenhas, ele diz, Deus é a segurança que temos e a força está no Senhor. Ricardo, que os homens resolveram participar hoje, que bom. Ele diz, superei, mas foi difícil. Deus é bom. E o Carlos de Ibirité, ele diz, como fazer para recuperar a dor da perda. Na verdade, ser curado da dor da perda, né? Vocês já falaram um pouquinho, mas vocês três podem falar um pouquinho sobre a experiência de vocês, nesse princípio, quando a dor estava muito forte e sufocante. O que é que vocês fizeram? Isso é, assim, é só com Deus mesmo. Porque a gente passa por um processo, eu pelo menos passei por um processo de não querer nenhum consolo do Espírito Santo. A gente passa, assim, de indignação mesmo, de não querer nada. Porque se você pensa que não vai ter solução. Porque a dor é tão profunda que você fala, pronto, agora eu vou viver assim o resto da minha vida. Não vai ter jeito. Por quê? Porque você ficou amputado. Não é? Mas eu sofri mais foram nesses momentos em que eu não quis. Em que eu não achei que não queria o consolo. É um sentimento de indignação, no primeiro momento. Sabe, Márcia? Puxa vida. Mas por que o meu filho morreu? Né? Por que comigo, Senhor? Né? Eu acho que é um questionamento muito natural. É. E é o que ela falou, sabe? O que a Luísa falou. Se você insistir nisso, o sofrimento vai ser ainda maior. Senhor, enquanto eu insisti em querer entender por que Deus havia feito aquilo comigo, eu cultivei esse sofrimento. Sabe? E no meu caso, eu procurei ajuda, Márcia. Eu sabia que muitas pessoas estavam orando por mim. Muitas pessoas estavam orando por nós. A gente recebia telefonemos o dia todo, de irmãos. Nossa, minha casa ficava cheia o tempo inteiro, nos primeiros dias. Entrava um, saia o outro. Eu vim orar por você. Eu vim abençoar vocês. A família de Deus é muito importante, né? É, muito. Mas aí na hora que a gente ficava sozinha de novo, eu e ele, aí, puxa vida, o Arthur não está aqui. E eu procurei ajuda. Eu fui mesmo com o Arthur, foi enterrado numa terça-feira. Na quinta-feira eu estava dentro de um consultório de uma psicóloga, cristã, inclusive. E falei para ela, olha, eu perdi meu filho e a sensação que eu tenho é que eu vou morrer junto com ele. E eu não quero isso. Isso. Mas isso é muito bom, Shailh. É muito bom você falar isso, porque isso é importante. Existem profissionais capacitados para ajudar, né? Eles têm toda a técnica para te ajudar a fazer, né? Viver esse luto, vivenciar o tempo necessário, a forma necessária, elaborar, como eles dizem, né, esse luto. Então, é importante, às vezes, a pessoa está assistindo, a gente está passando, como ela disse, passando muito tempo. Então, é bom procurar ajuda, assim. Nós temos vários tipos de ajuda. A primeira de todas vem do alto, né? De onde vem o nosso socorro, como o Salmista disse. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A primeira ajuda é a do Espírito Santo. Mas a gente tem a família, a família de Deus e tem também os profissionais capacitados para nos ajudar. E aí, então, você conseguiu... É, daí eu comecei mesmo a minha visita semanal com a terapeuta e até hoje me trato com ela. E eu tive mesmo um princípio de uma depressão mesmo, uma questão muito apática com relação à força física mesmo. Não conseguia me levantar direito, não conseguia fazer as minhas coisas. Aí ela me orientou a procurar um psiquiatra que também é um psiquiatra cristão, tem entendimento da palavra. E eu comecei a fazer esse tratamento em conjunto com psiquiatra e terapeuta. E tem sido muito bom para mim. Que bom. Bom, você, Luísa, você está mais caladinha. Vou falar agora. Até parece que ela é caladinha desse jeito. Bom, o que me fez estar de pé, claro, como você disse, nós estamos aqui expressando isso, a graça do Senhor. Também eu tenho uma filha que, além de filha, é mais do que amiga, é uma verdadeira irmã em Cristo. E estar sempre ali junto, a família de Deus, a minha família. E eu sinto, assim, o gracioso de Deus sobre a minha vida, porque trabalhando no Ministério Mulheres em Ação, né? É um ministério lá na Igreja Batista da Lagunha voltado para atendimento e acolhimento de mulheres. E ali também eu tive toda a acolhida, mãos estendidas, o ombro e coração, né? Para no momento que precisava chorar e tudo mais. E também ali, né? Vivenciando esse ministério, ligando para as pessoas, acolhendo as pessoas. E duas semanas após, né? Foi, assim, maravilhoso. Numa palavra que o pastor Márcio ministrou num domingo pela manhã, ele disse, não pare de cantar. Eu falei, eita, e agora? Eu lembro. Aí, eu falei assim, mas em que, senhor? E eu já tinha participado em Recife de um conjunto de tambores, rugido do leão, com um grande amigo lá da Igreja Batista Obreiros de Cristo, pastor Ricarte e a turma. E nós evangelizávamos através dos toques, dos tambores, do maracatu, no carnaval, essa coisa toda. E esse envolvimento, né? Foi muito saudável, muito abençoador na minha vida. E quando nós retornamos de Recife, o nosso desejo era implantar aqui também uma banda de maracatu. E começamos, né? Minha filha ensinando os toques e tudo mais, mas nós precisamos, na realidade, de um bom professor de maracatu. Estamos orando, estamos aguardando. Aí, ó, você que é professor de maracatu e você que é de Recife, quem sabe que está assistindo a gente agora, vai entrar em contato com a Eloísa lá na Casa Rosada. Qual que é o telefone, Eloísa? 3-4-2-9-1-3-0-0. Isso, 3-0-0. E vai se oferecer, se voluntariar para dar as aulas aí de maracatu, né, Eloísa? Isso, amém, amém. Maravilha. E agora nós fizemos temporariamente, né? Uma fusão com a mocidade dependente de Deus, a bateria. E o nosso alvo é estar evangelizando também através dos toques, marcha para Jesus, acampamentos, oportunidades, né, que nós temos para ir, eu estou lá, na mocidade. Está vendo? É isso aí, esse é o lugar. Nós estamos jovens.